Esse é o estilo, fiquem, então se sacrifiquem Nunca desistam na derrota, retornem, façam melhor Sinta os pés na terra, se preparem pra guerra Hoje a vitória foi gigante, a de amanhã vai ser maior E se você tem garra, tira forças da raiva Seja bem-vindo a nossa tribo, guerreiros de coração É nossa natureza, esse é nosso instinto É nosso jeito, nossa força de fato, nossa função Pique conquistador, a dor é só detalhe A nossa fama vem da força e vontade, não faltará Pique conquistador, se quer vencer, trabalhe O objetivo é bem à frente, tampouco pra chegar lá Não é pra amador, sou pra profissional Vai ser difícil essa batalha e quem tiver vai ver Me sinto um predador, força fenomenal É minha chance e vou fazer de tudo pra vencer De tudo pra vencer, de tudo pra vencer No estilo vikém, se o coração bater Enquanto eu tô de pé, vontade não vai faltar Esse é meu estilo vikém, meu sangue vai ferver A fúria no olhar, eu nasci pra guerrear Vivo no estilo vikém, se o coração bater Enquanto eu tô de pé, vontade não vai faltar Esse é meu estilo vikém, meu sangue vai ferver A fúria no olhar, eu nasci pra guerrear Já definei meu plano, me sinto no comando E o meu instinto me guiando, levando além Eu só tô começando, esse vai ser meu ano É tanta energia que perguntam de onde vem A cada passo dado, limites são batidos Se não fizer seu 100% vai ficar pra trás Batalhas são travadas, vitórias vão surgindo Se o teu esforço for constante, efeitos tu terás Seja mais um guerreiro, não seja desistente Se o teu caminho é longo, focado se prepare Viver não tem roteiro, se tá com medo tente Até suar o Congo, respire mas não pare Se o sol nasceu de novo, tudo será possível Descanse e se renove, reforce a sua crença Viva com o carro em topo, vontade em outro nível Se acredita, prove, volte pra luta e vença VOLTE PRA LUTO E VENÇA Estilo vikém, se o coração bater Enquanto eu tô de pé, vontade não vai faltar Esse é meu estilo vikém, meu sangue vai ferver A fúria no olhar, eu nasci pra guerrear Vivo no estilo vikém, se o coração bater Enquanto eu tô de pé, vontade não vai faltar Esse é meu estilo vikém, meu sangue vai ferver A fúria no olhar, eu nasci pra guerrear A CIDADE NO BRASIL